Capítulo 200 de My Hero Academia, um dos poderes mais estranhos e mais engraçados apresentados até aqui. Se liga que eu vou falar isso agora! Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês. Primeiramente, obrigado por estarem aqui. Esse é o vídeo do capítulo 200 de Boku no Hero. Parabéns Horikoshi, um marco aí pra sua obra. Se você não viu o vídeo dos 199 capítulos ainda, pô, como assim? Você é inscrito no canal e não viu os outros episódios? Mentira, tô brincando galera. Primeiro vídeo de My Hero Academia, Boku no Hero. Não confunda com Boku no Pico, porque é outra obra. E o Shonen, recomendo, viu? Vai dar uma procurada depois em Boku no Pico, é bem interessante e você vai gostar. Mentira! Mas é isso aí, Mangaláticos Shonen. Adoro esse mangá, é um dos meus favoritos. E como eu disse, vou trazer um pequeno resumo, como eu já faço com One Piece. Então espero que vocês gostem. Pô, então 200 capítulos é um marco, hein? Pro mangá, interessantíssimo. Mas foi um capítulo bem curto, apenas 12 páginas. No comentário do autor, o Horikoshi pediu desculpas. Ele disse que vai tentar voltar a um cronograma regular de páginas, com um pouquinho mais de páginas. Bom, eu espero que ele esteja bem. Ele não deve se estressar tanto aí, mas a vida de mangá é complicada, como sabemos. E eu não me importo muito com contagem de páginas. O conteúdo, claro, é o mais importante. Se os capítulos são tão cheios de ação quanto os últimos, não me importa se tiver 5, 10, 12 páginas. Esse capítulo começa com fungos. Sim, fungos. Cogumelos, pra ser mais exato. Meu pequeno... Um poder bem interessante aí, ao mesmo tempo agoniante, diga-se de passagem. Pois imagina um cogumelo nascendo aí na ponta do seu nariz. Os cogumelos, eles aparecem em todos os lugares e fazem o trabalho de cobrir Curoiro, pra que ninguém possa vê-lo. Esse capítulo tá bem interessante, porque parece que estamos lendo Jojo Bizarre's Adventure. Essas individualidades, como essa, por exemplo, de cogumelos da Komori, tem um visual bem maneiro. O poder de soltar espolos por todo o seu corpo, que crescem instantaneamente em qualquer lugar. E viram assim cogumelos. Quanto mais úmido o local, mais rápido eles crescem. Provavelmente não será usado no mangá, por ser um shonen, claro. Mas, será que ela pode fazer eles crescer dentro das pessoas? Encher a sua corrente sanguínea de cogumelos? É agoniante, hein? Bom, ela é uma spammer de cogumelos. Sabe aquele spam, aquele monte de e-mail que você recebe na caixa? Ela faz isso com cogumelos. São tantos cogumelos cobrindo a área que faz surgir, inclusive, um pouco da silhueta da Hagakuri. Que eu não sei ainda como não jogaram um balde de tinta nela. Todo mundo fica curioso pra saber como é a garota invisível. Lembra aquele episódio do Chapolin? O Chapolin conseguiu descobrir quem era o homem invisível, hein? Mas eu... Contra o Chapolin nem o All Might aguenta. E o nome heróico da Komori, a garota dos cogumelos, é Shimeji. E ela pode pulverizar aí uma solução feita com suas células, cultivando esses cogumelos por toda a parte. No entanto, eles desaparecem depois de duas ou três horas. Não fica um pouco implícito se você tirar os cogumelos, aquilo dói. Mas mesmo assim, você ter cogumelo é até um bagulho ruim. O nome do herói do Kuroiro é Vantablack. E ele está escondido entre os cogumelos, na sombra dos cogumelos. E a Kendo, ela explica o plano deles nessa parte. Que consistia basicamente em Kuroiro forçar seu controle de sombra. Apenas para Tokoyami ter que usar o seu Dark Shadow. E eles terem que usar luz para enfraquecer o Vantablack. E consequentemente, aí também enfraquecer Dark Shadow. Que pra eles, eles acham que o grande problema todo deles aí está com Dark Shadow. Momo tenta manter todos tranquilos. Mas o outro time já está se movendo e colocando o seu plano em ação. E aqui surge uma das peculiaridades mais... Como é que eu posso dizer? Mais jojo que eu já vi. Essa é bizarra e possivelmente a mais engraçada que foi apresentada até agora. Eu gosto muito de peculiaridades que não sejam tão... Típicas superpotências shonen, né? Todas têm as suas desvantagens e limitações. Como por exemplo, o Shoto, né? Ele tem que tomar cuidado com a sua temperatura do corpo. O Hawks tem uma quantidade limitada de penas. Ou por exemplo, a Kaminari flitando o seu cérebro. Mas eis que surge Fukudashi. Ele tem uma peculiaridade chamada Mangá. Que lhe permite basicamente criar letras gigantes. Mais precisamente, onomatopeias. E o mais legal é quando ele fala, aparece um episódio dos anos 60 de Batman. Aquele... Pou, pum, soca, pum. Inclusive no mangá é feita a pergunta que eu me fiz também. Como essas onomatopeias funcionariam em países estrangeiros. Gostaria de saber se o Mangakai apostou com alguém. Que ele poderia torturar os tradutores estrangeiros das versões localizadas. Mas eu quero ver quando chegar aqui no Brasil como é que vai vir essas onomatopeias. Uma curiosidade que existe um vilão de Batman aí que é chamado de onomatopeia. Em Doraemon, um mangá tão antigo quanto eu, tinha um poder parecido como esse. E claro, o stand Echoes de Jojo que você acompanha. Você já deve ter votado uma similaridade aí de poderes. E o herói mangá, ele usa o seu poder para cortar o chão aí com essas letras gigantes. Separando o Momo dos outros, né? O cérebro do time agora está finalmente sozinha. E a Kendo ataca ela. Seu poder é um punho grande, aumentando assim o tamanho do seu punho e a força consideravelmente. Mas a Momo, ela consegue fazer um escudo ali instantaneamente e bloquear o golpe. Mesmo assim, o escudo suportou apenas um golpe da Kendo. E a Kendo promete a ela que não vai permitir que Momo sequer pense em criar outro escudo. No entanto, o Shoto, o Todoroki, disse que deixar ela sozinha foi um grande erro. Já que Momo está em sua melhor forma quando está em crise. E eles deveriam ter atacado ela na formação do time. Todos contra ela. Então foi um erro aí, pois o brilho da individualidade da Momo com certeza é pensar e planejar durante pressão e crises. No contexto todo, eu acho que a Momo vence a luta contra a Kendo. Mas eu acho que esse time agora vai perder a batalha. Não acho que todos vão ser derrotados. Eu acho que a Momo vence a Kendo. É porque está precisando também de uma vitóriazinha dela. Apesar que a Kendo também é legal. Toda a galera da classe 1B é simpático. Poderiam, por exemplo, ter um arco somente deles. Que seria bem divertido ver como é que é. As peculiaridades deles são interessantíssimas. Eu só de olhar as páginas, às vezes eu falo. Putz, esse aqui dá um B, o nome tal, o nome tal. Dá um A. Tem uns personagens que eu nem lembro o nome. Eu tenho que pesquisar depois como é que é o nome do desgramento. Então poderia sim ter um arco, por exemplo, só da Turma 1B. Também mostrando a evolução deles. Porque apesar de serem coadjuvantes. É um time bem interessante com personagens e poderes muito legais. E aí, quem você acha que vai vencer esse embate agora? Kendo ou Momo? E como vai ficar aí o poder? Vão enfraquecer a Dark Shadow? E aqueles cogumelos? Meu Deus do céu. Imagina aquilo nascendo dentro da... Nascendo seu beiço aí na ponta do dedo. Será que machuca retirar aquilo? Realmente é um poder que se fosse no Senna ou alguma coisa aí com um gore pesado. Seria bem complicado de lidar nas páginas de leitura. Porque se ali naquela personagem toda bonitinha. Você já fica meio agoniado de ver tudo aquilo brotando. Imagina nas páginas de um mangá ou um anime com um tema bem mais pesado. E é isso galera. Espero que vocês tenham curtido aí do meu primeiro vídeo. O review capítulo 200 de My Hero Academia. Um dos meus favoritos. Espero que o seu também. Se você gostou, manda um like, compartilha. Avisa os amigos aí. Agora tem Boku no Hero aqui no canal Manga Q. Me segue lá no Instagram. Tem sempre sorteios. Fiquem ligados. Muito obrigado por assistirem galera. Vou até os próximos vídeos e fui.